O heteródera é o nematóide do cisto da soja. Ele é um nematóide que a gente tem mais dificuldade de observar na raiz, de identificar na raiz os danos que ele provoca. Só que na parte aérea ele deixa a planta amarelada e com um porte mais baixo. A planta tem sintomas reflexos muito expressivos desse nematóide. Então também é um nematóide cesto, ele fica preso à raiz e a fêmea ela forma como se fosse um limãozinho. Ela parece um limão. A boca dela está fixada na raiz e o corpinho está externamente, está fora. O corpo que está fora, ali está presente os ovos depois da fecundação. Isso é uma característica importante porque quando a fêmea morre ou por algum motivo a condição fica desfavorável, os ovos ficam protegidos dentro do cisto. Então faz com que esse nematóide consiga ficar entre safra, tenha uma boa facilidade de permanecer no solo na ausência da cultura hospedeira. Cada cisto ele tem em média 300 a 400 ovos. Qual que é a diferença do cisto com a galha, sendo que os dois nematóides a fêmea fica preso na raiz? O nematóide da galha, a fêmea fica presa, ela vai se alimentando e essa alimentação vai fazendo uma deformação no tecido da raiz e essa deformação vai fazendo uma protuberância na raiz. Então imagina que a fêmea está aqui dentro da raiz e o tecido vai engrossando aqui externamente, então a gente visualiza a galha. No nematóide do cisto é diferente. A fêmea fica fixada na raiz, só que o sistema de alimentação dela não faz com que o tecido vá se depositando. Então a gente não vê a formação de galha. Quando a gente tem experiência, ou às vezes tem aquelas lupas que o pessoal utiliza no campo, a gente consegue ver no sistema reticular o corpinho da fêmea do lado de fora. Ele fica como se fosse uma bolinha esbranquiçada aderida ao sistema reticular. Os danos que esse nematóide pode causar é de 30% a 50%, especificamente na cultura da soja. Então esse é o único nematóide que a gente tem, entre os principais que a gente vai falar nas séries de vídeo, que é específico a uma única cultura. Informação importante quando a gente for lá para frente falar de controle. E aí Legenda Adriana Zanotto